Lançamentos de DVDs A série teve seus episódios lançados em DVDs, permitindo que os fãs assistissem aos seus episódios favoritos repetidamente com ciência sobre segurança. Alguns episódios abordavam temas de segurança infantil, ensinando aos espectadores práticas seguras ao brincar e explorar o ambiente ao seu redor e inclusão de temas culturais. A série ocasionalmente introduzia elementos culturais de diferentes partes do mundo, promovendo a diversidade e o entendimento entre culturas animação de qualidade. A equipe de animação de Lassie Tone era reconhecida por seu trabalho detalhado e expressivo, que complementava bem as performances ao vivo dos atores exposição à arte e expressão criativa. Além das lições tradicionais, Lassie Tone ocasionalmente incentivava a criatividade e a expressão artística entre seu público jovem e essas curiosidades adicionais, destacam como Lassie Tone se destacou não apenas como um programa de televisão, mas como uma influência educativa e cultural para crianças ao redor do mundo. E aí E aí E aí